Eu tive uma boa conversa com o presidente Lula e identifiquei nele muitas convicções na direção que temos defendido no sentido da ampliação do nosso campo político, de retomada de um programa que fale para o futuro do Brasil, um programa de desenvolvimento, que evidentemente recupere marcas exitosas do próprio período no qual ele foi presidente, mas que também tem um dinamismo novo. Nós precisamos compreender que houve um processo muito duro, muito difícil, marcado por muitas ilegalidades, desde o impeachment da presidenta Dilma. E logo em seguida também a condenação igualmente infundada, igualmente sem provas, sem razão, que acabou levando o presidente Lula a uma prisão, neste caso, arbitrária e ilegal. Evidentemente isso desperta sentimentos de indignação. Então é preciso compreender isto, que há um sentimento justo de indignação, mas creio que isso não atrapalha objetivamente o processo e, portanto, acredito que há um reposicionamento que progressivamente vai se afirmando, em que a natural indignação continue, evidentemente, a se manifestar, mas ela não vai, não vai, na minha visão, atrapalhar esses movimentos mais abertos, que são necessários para que a gente recupere a hegemonia política no país e consigamos vencer as eleições já em 2020 e, sobretudo, em 2021. Obrigado. Obrigado.